Você já anda incomodando Somente porque vocês não são desse meio termo E eles estão pretendendo dar a meia trava Mas ao meio dia do sol Ou sob a meia lua Vocês já andam de mãos dadas no meio da rua Mas ao meio dia do sol Ou sob a meia lua Vocês já ousam de mãos dadas no meio da rua Você vive se escondendo Você já anda incomodando uma meia dúzia Vocês estão atrapalhando esse meio campo Somente porque vocês não são desse meio termo E eles estão pretendendo dar a meia trava Mas ao meio dia do sol Ou sob a meia lua Vocês já andam de mãos dadas no meio da rua Mas ao meio dia do sol Ou sob a meia lua Vocês já ousam de mãos dadas no meio da rua E eles estão tentando dar a meia Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal